Eu não acredito em ídolos, aliás, eu acredito em ídolos, ó, ou melhor, a Leila não acredita em ídolos, não é mesmo? Quando surge rapaziada, se isso aqui não ficar evidente pra alguns, me perdoa, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá, eu quero ver a reflexão de vocês. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho, compartilhe a sua opinião, se você viu da mesma forma, porque muita gente aqui já viu. A publicação, ela é recente, tá, 14 minutos, ou seja, estamos fazendo vídeo aqui em cima da publicação, tá bom, em cima do feito, são dois assuntos, a Leila Pereira tá presente nesses dois, tá bom? Hoje foi um dia muito especial pra mim, essa publicação do Dudu, como eu disse, saiu agora, há 15 minutos e já tem 500 comentários, queria muito saber a opinião de vocês, se vocês visualizaram o parecido, ou se vocês têm a mesma leitura que eu tive, tá? Tive o prazer e a honra de receber essa camisa em homenagem aos meus 450 jogos pelo Palmeiras, tá? Diretamente das mãos do seu Ademir, tá aqui, deixa eu só, eu fechei só pra mostrar aqui, viu Leila Pereira, deixa eu, antes da gente concluir, tá pessoal? É importante a gente mostrar aqui, que ídolos, eles são eternos, ah, mas eu não acredito, eu não gosto de ídolos, eu não vou contratar, né, jogadores considerados estrelas, olha aqui, ó, elas, por quê? Por que será, né? Porque eles são eternos, né? E inclusive vencem quase sempre qualquer queda de braço esses jogadores, sabia, viu pessoal? Esses jogadores além de eternos, eternizados, né, eles quase sempre vencem qualquer queda de braço, viu? Porque passa 10, 30, 40, 100 anos eles vão, inevitavelmente serão lembrados, e a gente não lembra todos, né, os presidentes do Palmeiras, né? Aí ele coloca o seguinte aqui, já conversamos muitas vezes, e o senhor sabe do carinho, respeito e admiração que eu tenho pelo senhor Quem sabe daqui a 50 anos, por causa das minhas conquistas e feitos pelo Palmeiras, eu também possa ser lembrado com carinho pelos torcedores Assim como o senhor é até hoje e sempre será Ídolos como nós sabemos, ao contrário o pensamento de algumas pessoas, aqui é o ponto, tá? Pra quem que ele falou isso, pessoal? Pra alguns torcedores ou pra Leila? Pra mim, pra Leila São eternos, nada poderá apagar o que cada atleta, cada ídolo fez pelo clube Muito obrigado, seu Ademir, por ter ido até o CT para fazer essa linda e inesquecível homenagem Obrigado por tudo Então, você vê diretamente aqui, né, pessoal? Pra mim, o recado não é pra torcedor, tá, pessoal? Porque torcedor, né, e eu tô dando uma olhada como repercutiu aqui entre o pessoal Ó, ultimamente tá dando mais indireta do que jogando bola, né? Porém, é verdade, ultimamente ele tá dando mais indireta do que jogando bola Mas, é, não tá sendo colocado em campo pra jogar bola, então sobra da indireta, né? É, então, rapaziada, isso pra mim não tem a ver, tá, ó, em véspera de classe, qual que o Dudu aqui, ó, que a gente tá lembrando Não tem a ver com torcedor, porque, cara, é muito particular de cada torcedor achar um ídolo ou outro Pra mim, isso tem muito a ver com a Leila Pereira, né, que ela recentemente, recentemente Ela falou que não acreditava em ídolos Então, cara, são dois ídolos Tô aqui pra debater quem é maior, porque não precisa, né? Porque não precisa, mas são dois ídolos E ponto Então, pra mim, é, sim, uma resposta direta Eu queria saber a opinião de vocês Não é pra torcedor isso aqui Então, não é, tipo assim, é você aí que não me considera, não Não é Agora, sobre a Leila Pereira ainda O jornalista Fred Júnior, ontem Ele vinculou uma notícia Urgente e exclusivo No Palmeiras, a chapa de oposição envia notificação extrajudicial para presidente e vice do Conselho Deliberativo Palmeirense Pedindo transparência, ata de reunião do dia 15 do 10 E igualdade de condições na campanha eleitoral para as eleições presidenciais que acontecem no clube No próximo 24 do 11, tá chegando Mais detalhes no vídeo do canal Aí, galera, inevitavelmente A gente precisa vir aqui, ó No perfil do Saverio Pra vocês entenderem o que tá acontecendo A Leila Pereira colocou um stand lá dentro do clube E meio que proibiu, tá Na verdade não proibiu Mas ficou apenas 50 mil reais para o seu candidato de oposição Também colocar ali uma... Um stand Então aqui eu queria que vocês escutassem Eu não vou poder Por estar protegido de direitos Né Eu vou trazer a câmera pra mim aqui Vamos escutar o que o apresentador Neto Falou ontem Sobre o caso Veja se vocês estão com... Em que lado vocês estão? Da Leila Pereira? Atual Situação aí do Palmeiras? Ou da reivindicação do Saverio? A reivindicação é o seguinte Ontem no programa Os Donos da Bola O Neto expôs uma situação complicada Que a oposição vive dentro do Palmeiras O que está acontecendo dentro do Palmeiras é inaceitável Enquanto a atual gestão Usa a estrutura do clube pra fazer sua campanha Quando a oposição quer ter o mesmo direito Nos cobraram 50 mil reais Onde está a democracia nisso? Como podemos falar de uma eleição justa e transparente Com esse tipo de atitude? E aí, cara Não é atitude só da Leila, né? Não é só da Leila, né? Não podemos permitir que o Palmeiras siga esse caminho O clube é de todos nós palmeirenses E precisa ser conduzido com respeito à história E os valores que defendemos O que você acha dessa atitude? Perguntando pra vocês Olha o que o Neto disse Leila colocou um... Como é que fala? Um palanque Um palanque dentro do estádio Pra pedir voto E aí a oposição quis colocar também Os caras estão cobrando 50 mil reais Cara, mas que democracia é essa? Usa o próprio clube Quer dizer, se você é presidente É legal, você usa Então o seu adversário tem o direito de usar Diga-se de passagem Que por sinal Os esportes amadores do Palmeiras Com a Leila Se desfez quase todos Tanto é só ver o futebol feminino Que nem no Allianz Parque joga É um absurdo o que essa presidenta faz Com os associados do Palmeiras É inadmissível É show do J4 Não é, eles gostam A maioria gosta dela, Neto Não é inadmissível É show da Ivete Sangalo É show do cover da Xuxa É show do não sei de quem É show... E aí coloca um palanque Dentro do Allianz Parque É um absurdo fazer isso Se você pensar a força que era Os esportes terrestres No Parque Anteirante É uma coisa incrível O basquete do Palmeiras era bom Vôlei, judô, tênis de mesa Ela acabou com tudo isso E que por sinal Você associado do Palmeiras Tá aí, ó Aqui tá mostrando Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo? Aqui tá mostrando lá Quem não viu A Leila montou um palanque, né? Acho que pode ser chamado assim Um stand Né? E aí o próprio Saverio Ou qualquer concorrente, né? Não tem o direito de montar Talvez ela mesmo E pra ela não é problema Ela mesmo arrecadou esses fundos aí Que são cobrados o Saverio Não dá pra gente saber Se ela também não pagou Né? Isso daí é uma coisa que teria que Ir um pouquinho mais a fundo Leila presidente Dá uma olhada, cara Pô, você faz campanha dentro do clube? Você é a presidenta do clube? Pô, você faz isso? Aí a oposição Quer fazer Não pode É 50 mil E isso quem falou Foi gente lá de dentro Então, pessoal Aí, só pra vocês entenderem Queria saber a opinião De cada um de vocês A campanha da Leila não se restringe Só dentro, né? É uma campanha que ela sai Pra fora Né? Se a gente analisar aqui Como que tá o perfil da Leila Nesse momento E analisar as publicações Aqui dos vídeos É uma campanha que já começou E que ela sai pra fora Então tá aqui o vídeo, né? Que ela explica Que a gente já mostrou aqui no canal Então as publicações da Leila Intensificaram-se Também aos torcedores do Palmeiras Que não necessariamente Vão lá, né? Escolher o Saverio ou a Leila Mas não é uma campanha Que está restrita somente internamente Esse foi o último vídeo vinculado Há um dia atrás, tá? Que ela fala sobre a reforma Do parque aquático Sem dúvida Um dos maiores feitos Durante a nossa gestão O resultado Do mais novo parque aquático Crefisa Ficou muito especial E o melhor Sem custos para os associados Então ela tá Intensificando esses vídeos Nas redes sociais Né? Na intenção também De comunicar ao torcedor comum E assim Tem muito apoio, né? É só vocês olharem aqui As pessoas comentando ali Tá? É... Tem crítica também Aqui, ó Tá vendo? Tem crítica aqui, ó Tá? Porque o que que acontece? Você pode ver, pessoal A energia que a Leila Pereira emprega Pra falar de conjunto aquático E tal É totalmente diferente De quando ela fala das contratações Do possível mundial de clubes Pode ver Quando é assunto de título Não ganhamos Vamos ganhar todas Enfim Aquela coisa que você já sabe Não vamos contratar estrela Agora lá dentro Pra você ver Qual que é o real problema É o futebol Ter o mesmo presidente Do clube social Eu acho Já debatemos isso várias vezes Várias vezes Hoje Não importa Se o Palmeiras vai ficar Em primeiro e segundo Do brasileiro Não importa Não importa Se vai ter mundial de clubes Ano que vem O que importa Nesse momento Que está importando Nesse momento É isso aí Que vocês estão vendo Na cara de vocês A cada Uma publicação Tem uma publicação Dessa Tá vendo Aqui Aqui Tá vendo Então não é uma Uma coisa que se restringe Aqui Aqui Apenas adentro Do clube Ela vai pra fora Também E isso tá Palmeiras e Flamengo Estão vivendo E cara Eu não tenho nenhuma dúvida Que atrapalhou Desportivamente Atrapalhou Muita gente não vai concordar Mas essa é a verdade Palmeiras e Flamengo Não ficavam Fora de Semifinal de Libertadores Desde 2017 Aí vai falar pra mim Que não atrapalhou Pra mim atrapalhou E muito Pra mim atrapalhou E muito Queria saber a opinião De todos vocês Comenta aqui embaixo Nos encontramos no ao vivo Um abraço a todos Um bom sabadão aí E até a próxima